Bom dia, gente! Ao contrário da minha última corrida que parece que eu tinha sido atropelada Estou me sentindo muito bem, graças a Deus Pra não dizer que eu não senti nada ontem do joelho esquerdo Eu senti um pouquinho de incômodo nas articulações do joelho E no último quilômetro eu senti um pouquinho do lado esquerdo, canelite Mas nos treinos eu já tava sentindo um pouquinho Mas foi bem pouquinho mesmo no último quilômetro Agora eu tô me sentindo muito bem, graças a Deus Eu já tava preparada já aí pra uma doflex, uma tocilax Mas é tudo bem Meu problema do momento hoje é que o meu último ovo, olha o que eu fiz Não sei se eu... Eu vou usar ele, né, gente? Vou fritar mesmo, vou tacar ele aqui na frigideira e fritar Tomar aquele café, mana Ainda estamos ainda... É tudo junto e misturado, é coisas da loja É kit que eu tenho que montar É uma obrazinha que eu inventei, ó Tem casa, parede sem reboco por aqui É desse jeito Cafézinho da manhã Pão integral, ovo, um queijinho, pepino Café com leite Pra finalizar aqui um pozinho de obra Que deixa tudo mais saboroso Toda rebocada a parte da loja Agora tá passando um prime aí pra depois passar a tinta É um prime, né, Jaime? É um prime Não é um prime? Prime quer dizer que vem primeiro que a tinta Então é um prime Qualquer coisa que passe aí Ele tá rindo porque é cal, gente A gente tá passando que é mais barato Mas é uma espécie de prime, não é? O Jaime achou graça Aí depois ele... Porque ele falou que se passar só a tinta diretamente Porque não vai ser lixado, não vai ser nada, gente Estamos correndo quanto tempo Não vai ser que essa fara aí faz fino Aham Aí Ele falou que embora passar mesmo um cal Que aí não chupa tanta tinta Já que a gente não vai passar num selador nem nada Aí tá passando aqui É isso, gente Aí depois a gente vai esperar secar e vai passar a tinta E do lado de lá da cozinha ainda não foi rebocada Porque a prioridade é aqui Em nome de Jesus Hoje vai pintar tudo isso aqui As prateleiras, tudo Que no final do dia eu já vou Eu vou começar a arrumar essa loja aqui Aí passou lá o cal Esperando secar e tá adiantando aqui as prateleiras Já secou, né? Mas vamos finalizar aqui, né? As prateleiras logo Aí já pintou aqui, ó Vou pintar tudo Todas as prateleirinhas Agora vai ficar tudo branco Era tudo preto, agora é tudo branco Vai dar uma ampliada, né, Jaime? Bacana Quando é tudo branco, amplia Ah, eu quero pintar Colocar um rosa ali naquela parede Olha, Jaime, é verdade Olha, o fundo Onde estava preto, ó Ele fica mais branco E onde estava, ó Só a tábua fica amarelado, né? Não, professor Então é verdade que me falaram Não, mas me falaram Que quando a tábua está preta O branco se destaca mais Sabia? E é verdade mesmo, olha aí Essa não estava pintada É, essa aqui não estava pintada Ela ficou amarelada, ó E essas aqui que estavam tudo pretas Elas estão mais brancas Verdade verdadeira Começou a pintura já daqui Eu já tô aqui, ó Emprestei a trena dele Pra fazer meus planos aqui Como que eu vou colocar Como que eu vou organizar Por enquanto Nenhuma ideia ainda Fechadinha direito Vou organizar Aí do nada Já inventei De deixar essa parede aqui De fundo Rosa Rosinha E é bom do Jaime Que ele vai aceitando Minhas ideias Sabe trabalhar com mulher Tem homem que mulher é assim Vai mudando de ideia O tempo todo E tem homem que não gosta Dessas coisas Combinou uma coisa É aquilo e pronto O Jaime não Se eu falar ele aceita Tu quer? Eu faço Né, Jaime? Então, eu sou a repórter Aquela O que? Rosa também? Aquela bate Faz os dois no fundo Não era? Ai, amei, gente Falta só a segunda mão Aqui Tá aparecendo no vídeo Mais abertinho O rosa Mas ele é um rosinha Mais fechadinho Ego, perfeito Rosa, perfeito mesmo Oi, gente Bom dia Ai, gente Ontem eu Foi a minha corrida Acho que já tá no canal, né Eu fiz a Corrida do trabalhador ontem E hoje voltando A rotina aqui Voltando pra minha obra, né Não sei se eu falei Pra vocês ontem, né Graver Que Eu tinha ido pra corrida Acho que sim, né Deve ter gravado, gente Eu tô gravando vários dias Ao mesmo tempo Então é isso, gente Tá por aqui, olha Deixa eu virar aqui Pra mostrar pra vocês Eu amei Esse tom de rosa Então, gente Minha opinião Lindo Lindo mesmo O tom de rosa Perfeito, assim Feminino Acho que vai combinar Aqui pra Porque eu vendo Coisas de mulher, né O meu principal produto Aqui são produtos femininos Eu tenho alguma coisa Aleatória masculina Mas o foco aqui Principal, né O forte São coisas femininas Aí eu resolvi Colocar uma corzinha rosa Ficaria bom Isso aqui vai ser restaurado, gente Ainda tem uma parte de revestimento ali Acho que vou passar Vou pedir pra ele Passar a tinta Porque essa tinta Ela é bem consistente, sabe Não é aquela base d'água Que sai logo Então acho que eu vou pedir Pra ele passar ali, ó Pra ali um pedaço de revestimento E Mas assim, olha Pessoalmente Eu não sou de cor, sabe Eu não sou o tipo de De mulher que Coloca muitas cores Tem um gosto, assim De muitas cores O meu é preto Cinza Gosto ali de um verdinho Por causa das plantas, né Que eu gosto muito de plantas Essas coisas Mas se eu for escolher uma cor Eu não sou a pessoa de cor, sabe Eu gosto do branquinho Gosto do cinza, sabe Preto Nada muito preto Nada muito cinza Nada muito branco, sabe Uma mistura Aí eu tomei, né Um pouco estranhando, assim Achando bonito Mas estranhando, sabe Mas aí eu vou colocar A prateleira branca, né Vai ficar show Eu acho Aí eu vou tentar colocar Umas luzinhas depois É sobre isso Aí a porta ficou aqui, ó Aí vai vir a porta de Vai ser uma porta de alumínio, tá Comprei uma porta de alumínio Porque ela É mais prática, né Ela vem com chave Com tudo Você não precisa Aquele rolê todo De tá indo atrás de chave Colocação de chave Que é todo um trabalho A gente tá correndo aqui Contra o tempo, né Por enquanto Vai ficar essa porta Talvez eu coloque Uma porta de rolê De enrolar, né Futuramente Igual é a porta aqui da frente Mas por enquanto Vai ficar essa porta aí Tem toda uma segurança, né De grades Aqui nesse corredorzinho Que passa aqui Do lado de casa É tudo lacrado Com laje Tudo Então vai ficar Essa porta aqui Por enquanto E é isso, gente A obra Não sei se eu Não vou dizer Que finalizei a obra Porque tem do lado Lá da cozinha também Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o outro lado, ó Da Da parede, né Da loja Que esse aqui Já dá pra minha cozinha Tá toda desmontadinha ali Não tem muita coisa Pra montar, né A gente comia As coisas são na prateleira Que eu não tenho armário, né Mas Ela tá sem os utensílios Da cozinha aqui É só as geladeiras mesmo Aí É assim, ó Ainda não foi finalizada Porque eu Coloquei pra ele Priorizar lá Falei Não, termina a loja Termina a loja Que eu tô precisando muito Depois tu faz a cozinha A parte da loja Que tá faltando realmente Que ele vai fazer Já já Daqui a pouco Que ele tá chegando aí É colocar a porta só, gente Que é muito prático Assim Acho que em meia hora Ele coloca essa porta Vou finalizar esse vídeo Aqui com vocês Pra não ficar muito longo Porque agora Eu já vou colocar Começar a colocar as prateleiras Mas aí eu vou gravar Pra vocês, tá bom, gente Essa outra parte aqui Porque eu vou colocar a prateleira E já vou começar a arrumar aqui, gente Porque eu tô muito Muito, muito atrasada Tá bom É Meu ganha-pão, né Não posso Deixar ele Paradinho Então já vou aqui Começar a arrumar Organizar Não tenho ainda A ideia fechada De como que eu vou organizar aqui Eu vou devagarzinho ali O orçamento Pra Pintar aquele imóvel Que meu amigo Tinha dado, né Que o tio da Luísa Tinha me dado Naquele dia Até gravei Quando eu fui buscar Ficou um pouquinho caro Mas eu vou acabar fazendo, gente Porque É Porque ele é invernizado Então ele não pode ser pintado Com pincel Com rolo Com nada dessas coisas Vai ter que ser aquelas bombas, sabe De pintar portão Grades de portão Tem que ser uma tinta automotiva Pra pegar Ixi Todo um rolê Pra ficar bom Mas eu acho que eu vou acabar Mandando fazer, gente Porque É isso Se eu não fizer isso O que é que eu vou fazer Com esse imóvel, né Esse imóvel Pra mim ele só presta Pra cá, pra loja E pra ele estar aqui na loja Ele tem que estar branquinho, gente Eu não quero ele Daquela cor de mogno Ali aqui, não Não tem nada a ver E é isso Agradeço muito A companhia de vocês É uma loucura Isso aqui foi uma loucura Que eu inventei Mas eu não me arrependo Porque Otimizou muito aqui Deu outra cara Assim, pra loja E é isso, gente Agradeço a companhia de vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo É a sua primeira vez Ativa o sininho aí, tá Pra você não perder Nenhum vídeo Porque vai ter Muito vídeo por aqui Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau